Eu vou conversar com o Tenente Leister Araújo, que é do COD, que é o Comando de Operações de Divisas, que vai trazer informação pra gente sobre essa operação. Tenente, boa tarde. Boa tarde, Aluares. Boa tarde a todos. Sim. Essa operação, então, foi na região norte? Essa droga estava indo de onde pra onde, pelo que vocês descobriram, Tenente? Aluares. Acreditamos que a droga saiu da Bolívia e teria destino final à região norte do estado. Agora, se tratava da cocaína já refinada ou pasta base? As duas. Parte a pasta base e a outra parte o cloridrato de cocaína, que é aquela droga mais pura. Agora, essa droga avaliada em 45 milhões de reais é uma das grandes apreensões feitas aí nos últimos meses, né? Positivo, Aluares. O tráfico de drogas é hoje uma das maiores formas de obtenção de lucro das organizações criminosas e a Polícia Rodoviária Federal, integrada com a Polícia Militar, desencadeou essa operação, que foram presos um casal que estavam transportando essa carga ilícita em um caminhão boiadeiro. As equipes fizeram abordagem, chamaram inclusive o apoio do bombeiro para ajudar a retirá-las. Agora, pelas imagens ali, Tenente, vocês tiveram muito trabalho para conseguir retirar essa droga, porque eles fizeram, soldaram essa estrutura aí para esconder a droga. Exatamente. Uma carga muito valiosa, que os criminosos não economizam esforços para tentar driblar a fiscalização. Ou seja, a olho nu dificilmente localizaria essa droga, né? Positivo. É um trabalho árduo e tem que ter bastante experiência para conseguir constatar. Quantas pessoas presas, Tenente? Duas pessoas, um casal. Esse casal, então, se passava como se fosse um casal indo para algum lugar buscar animais, né? Positivo. É um caminhão boiadeiro e ele continha uma parte oculta, chamada de fundos falsos, em que estavam esses tabletes. Olha aí, gente, foi preciso aquele alicate hidráulico, serra, tudo aquilo ali para retirar essa droga. Era uma espécie de uma prancha que foi encaixada ali nesse fundo falso, né? Positivo. Tivemos que contar aí com o apoio dos maquinários, dos bombeiros, para também fazer a remoção. Olha aí, gente, há um prejuízo muito grande para o tráfico. A droga avaliada em cega de 45 milhões de reais é essa droga que foi apreendida nesse caminhão aí. Que bacana. E você que tem alguma pista, tem alguma informação, também pode contribuir com o COD. Através do COD Denúncia. O telefone está aí na sua tela, que é o 99440-3365. Ou através da das redes sociais, é no Instagram, arroba COD.goiás. Essas denúncias anônimas ajudam muito nesse combate ao tráfico, né? Positivo. As informações são sempre de grande valia e, com certeza, ajuda a retirar mais criminosos da sociedade. Tá aí. Tenente, muito obrigado. Tenente Lester Araújo, do COD, né? Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, pelo menos essa grande quantidade de drogas fora de circulação. Bom trabalho para vocês, tenente. Obrigado. Estamos à disposição. Muito obrigado aí. Parabéns ao pessoal do COD, em parceria com as polícias militares de rodoviária de Goiás, também de outros estados aí. Sempre vem trocando informação e conseguindo derrubar muitos traficantes aí e prender muitas pessoas mesmo.